E uma casa ficou praticamente destruída por um incêndio no conjunto habitacional João Domingos Neto, na zona norte de Presidente Prudente. Os bombeiros foram acionados na madrugada para combater as chamas. Quatro cômodos foram queimados. Um homem de 33 anos, que disse ser o dono da casa, foi preso em flagrante. Ele contou que atiou fogo na residência, depois que a companheira de quem se separou foi buscar os pertences dela. O homem foi encaminhado para a delegacia participativa, ficou preso, aguardando a audiência de custódia.